Música Cartão Verde está de volta depois da eliminação diante do arquirrival Corinthians do Campeonato Paulista. O Palmeiras realizou agora à tarde o primeiro treino antes da partida contra o Curitiba, quinta-feira no Conto Pereira pela Copa do Brasil. A imprensa só acompanhou o aquecimento, que durou pouco mais de 15 minutos. Depois disso, Felipão reuniu os jogadores para uma conversa e como de costume, antes das partidas decisivas, os jornalistas não puderam gravar o treino tático. A coletiva, a derrota para o Corinthians no último domingo, ainda repercutiu. Na semana passada eu vim aqui e falei, esse jogo vai ser decidido por detalhes e foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu, foi um detalhe que nós tivemos, uma falta de atenção onde nós tomamos o gol. Encarar o jogo como uma decisão. É com esse espírito que o Palmeiras vai enfrentar o Curitiba, campeão paranaense e invicto a 23 partidas. Valdívis e Sinho machucados e Thiago Heleno, suspenso, são desfalques. Vai ser difícil, vai ser um jogo bem difícil, vai ser um jogo onde vai estar diante do estádio, da torcida, a pressão vai ser grande, mas o Palmeiras está preparado. Preparado, muito respeito, não usamos o Curitiba a tentar ganhar. O João, a gente viu aí o Assunção falar de muito respeito, mas o que rolou hoje à tarde foi uma coisa meio assim. Colocaram um pouco em xeque essa sequência de invencibilidade do Curitiba, dizendo que... De vitórias, né? De vitórias, é verdade, bem lembrado o detalhe. Dizendo que o Assunção, por exemplo, falou que não sabia a qualidade dos adversários que o Curitiba enfrentou, até provocou uma resposta muito inteligente do Marcelo Oliveira, do técnico do Curitiba, falando, ó, me desculpa, mas não vou entrar nessa porque eu também não consegui jogar com o Linense e com o Bragantino. É, e ele tem os adversários deles lá, ele não pode também estar pulando a fronteira do Paraná e jogando outros campeonatos. É puro jogo de bastidores, o que é isso, Joel? Questão de opinião, questão de respeito e opinião das pessoas, né? De como encarar a situação que foi colocada. Eu acho que você conseguir chegar ao ponto que o Curitiba chegou, você tem que respeitar independente qual foi o adversário. E eu estou até diminuindo, porque o Assunção é um profissional que eu conheço, é um nobre, é um dos profissionais que eu gostei de trabalhar e até hoje eu tenho o respeito, né? Talvez ele não quis colocar nem nesse ponto, foi uma coisa que saiu, saiu sem querer. Às vezes a gente escorrega, às vezes a gente quer falar uma coisa, fala outra e às vezes escorrega. Mas eu acho que vai ser um grande jogo. O Curitiba está bem, o Palmeiras está bem e um dos dois que saírem desse confronto, eu acho que vai ser um dos finalistas. É, desfocado, né? É, desfocado. O Valdívia, assim, o Valdívia ficou um mês fora e o Curitiba, ao contrário, só tem o Marcos Aurélio fora, né? O único desfoque, o resto é o time que vem jogando. Muita lesão. Por causa do chute no ar. Acho que é falta de pré-temporada. É isso aí. Claro. Ele pisou da ferida. Lá no Rio nós tivemos 15 dias. Como é que você vai preparar para uma competição que você vai começar? Nós começamos a jogar quarta e domingo. Então o que aconteceu? Na primeira semana, nos primeiros sete dias, nós íamos fazer no Rio, até para ter aqueles exames de sangue, dente, essas coisas todas. Freira, calo, aquele negócio do outro. O encravado, aquelas coisas do outro. Tu conhece muito bem isso, né? Para você resolver. E na outra semana, nós iremos para Teresópolis. O que aconteceu? Aquela catástrofe que teve no Rio de Janeiro. Não podemos ir. Aí nós vamos para onde? Não tem lugar para você ir. Aí fomos para o Atlântico Sul, no final da Barra da Tijuca, no recreio, que é um lugar até tranquilo para trabalhar. Mas não é a mesma coisa. Porque você está concentrado, aí o jogador fala, poxa, olha, o meu filho teve febre a noite inteira, chorou, não está com saudade. Vou dar um pulinho lá. Minha esposa está aqui na porta, quer falar alguma coisa. Ele vai lá, viu? Eu vou falar que não. Eu vou ficar com o coração partido. A minha esposa está passando mal, me pedindo que aconteceu um negócio legal. Estourou, não sei o que é que. A esposa liga na mesma hora. Eu preciso... Tu vai falar que não? Bom, eu vou dar uma provocada. 15 dias é o tempo que você deve começar a tocar na bola. Antes disso, é só trabalho físico. E aí você entra, e os times pequenos estão se preparando desde novembro. Aí eles te pegam, tuf, um calor desgraçado, o dragão cuspindo fogo. Mas cuspindo... Doutor, tu não imagina, 40 graus no rio, queima teu pé. Lá no Engenhão, lá no Engenhão, tu olha assim para o sol, chega a descer aquela coroa do dragão vermelho, te queimando todo mundo. Nem o quero-quero fica no campo. Pega a sombra. Aqui o quero-quero não fica dentro de campo brincando. É lá, não tem mesmo, não. Não, vão debaixo da ave o quero-quero. Magrão Chico e Vitor, eu não vou dar uma provocada em vocês, porque o grosso aqui de e-mail, muita gente querendo falar do caso da escolha do Paulo César Oliveira para apitar o Clássico, o que fizeram com ele. Muita gente falando aqui também das afirmações feitas pelo Filipão depois do jogo, com relação ao Morumbi. Mas com relação à arbitragem mesmo. Realmente botaram o Paulo César Oliveira numa fogueira sem tamanho, falando em sol, esse aí queimou mais do que 40 graus. Eu vou dar um exemplo. Se o Paulo César Oliveira tivesse apitado o jogo hoje, ele expulsava uns 5. O Paulo César Oliveira é exagerado. É exagerado. Agora, tudo bem, expulsou o Danilo, perfeito. Não vou entrar nem no mérito carrinho na bola, mas muito forte, não dá para dividir. Aliás, eu tenho que pular. O Danilo pisa no Danilo. Não expulsa naquela, mas expulsou. Desculpa, hoje o Marcel deu um carrinho pelo lado, tão pesado, até pior no Messi. É cartão amarelo. No mundo inteiro é cartão amarelo, aqui é cartão vermelho. Aqui é futebol de mimia, cheio de coisinha. Eu vi em jogos anteriores, de Barcelona e Real Madrid, o juiz apitando mais, parando mais o jogo. Isso é mística também que a gente criou. Que lá fora apita o bem, e aqui fora apita o mal. Futebol é feito de história, não é? O dia que eu saí do Botafogo, foi dia 20 de março. Para mim foi sexta-feira, 13. O árbitro veio falar comigo. Eu, como já sou um cara manjante, para ele não falar que eu falei alguma coisa, eu falei, não quero falar nada, não. Ele me expulsou. Ele me expulsou, doutor. Ele achou que era provocação? Eu falei, eu não quero falar nada. Eu metia a mão na boca para não falar mesmo. Qual era, você lembra? Sei lá, o que apitou? O último jogo aí, apitou mal para caramba de novo. Aí ele botou na soma, o que ele botou na soma? Você tinha xingado. Não. Gesto o quê? Eu expulsei porque ele fez biquinho para mim. Peraí, me tirar de campo, cara. É o futebol da rica. O que que isso... É o futebol da rica. Você sabe que ele... É o futebol da rica. Semana passada. No brasileiro, no último jogo, eu fui expulso também. Parecido. Por quê? Porque o Grêmio entrou em campo e eu achei que estava fazendo muita falta. Estava picando o jogo. E picando o jogo e levantava lá, desculpa, aquele negócio que nem no outro dia o Grêmio jogou agora esse último jogo. O time meteu o cacete e o juiz deixou o banco correr. Nível da católica. Rapaz, o cara não dando nada, não dando nada, não dando nada. Daí eu virei para trás, dei um pontapé no lago, não xinguei, não falei com ninguém, cara. Pô, ele rua. Porra, para quê? Tu já pensou, tu saiu do Estado do Olimpo, do outro lado, tem que contornar o campo todo e a torcida. Aquela avalanche. Você imagina, cara, que vergonha. Mas para você ver como o torcedor de futebol é uma doideira. Nesse dia do Grêmio, o Grêmio jogou, se não me engano, na última terça-feira. A gente estava vendo o jogo e entramos aqui para fazer o programa depois, porque o jogo foi às sete e meia. Eu tinha visto o jogo inteiro. E eu lembro de comentar depois e alguém me dizer, não, mas o jogo não foi tão violento assim. Não é ruim, hein? Vai entender. Nossa, vai entender. Aquilo não foi. Mas, fala. Não, só para completar. Apitam demais aqui. Eles acabam estragando o jogo porque o juiz acaba aparecendo mais do que o jogador. O árbitro, por exemplo, do São Paulo e do Estado, o Rafael Claus, foi perfeito. Você não fala dele. Não, mas o que eu queria dizer, e o que o pessoal está querendo que a gente explore um pouco. Não, é aquele fato do Jornal da Tarde ter falado que tinha um acerto para colocar o Paulo César Oliveira como árbitro da partida. A federação mostrou o sorteio ao vivo na internet e saiu o nome do cara. Quer dizer, o que tem de verdade nisso? Não sei. Manchou. Por que colocaram o nome dele lá? Mas, também, se tira, fica complicado, né? Por que é complicado? Se há algum tipo de suspeito, tira o cara, põe no outro jogo. Não, eu já acho que a federação tem que dar respaldo para o cara. O cara tem que pitar bem e calar a boca de todo mundo. Mas, então, soltei o quanto? São quatro nomes, né? São o oito, né? Oito nomes. Você tem que entender que tem uma condição psicológica aí que interfere no trabalho de todo mundo que está em campo. Não só do jogador, não só do técnico, principalmente do árbitro. É verdade, né? Tira e já evita aqui. Se o cara não tem condição de lidar com uma situação dessa, aí tem que... Hoje, no jogo, Barcelona e Real, não expulsou ninguém por causa do jogo anterior. É. Ah, era a pressão do jogo anterior que estava valendo. O cara não ia expulsar o jogador do Real Madrid. Bateram, mas bateram. Aqui a gente tem um problema. O futebol, que antigamente era de gente que ia no estádio, que frequentava jogo, que gostava de futebol, que era uma pelada. Hoje em dia é futebol de televisão. E tem os comentaristas de arbitragem, que exigem coisas dos árbitros que eles não faziam quando eles apitavam o futebol. Então, agora eles viraram o que o Tostão definiu como Zé Regrinha. O sujeito que pega a regra no papel. Então, por exemplo, tem 20 penalidades. Os goleiros defendem sete se mexendo. De repente, um cara vai lá e manda voltar uma. Os caras elogiam. Elogiam a injustiça, porque ela está no papel. É, porque o cara aplicou o critério errado. Então, o futebol, a televisão, principalmente aquelas câmeras lentas, que tiram a realidade do outro, estão deseducando as pessoas. O futebol está virando um futebol de plástico. Esse é o problema. Porque quem não vai a campo de futebol não tem de futebol. E os árbitros são influenciados, são pressionados. Quem não vai a campo não tem de futebol. Agora, esse negócio de ter comentarista de árbitro também é maravilhoso. Não, você comenta tudo também, né, cara? Se comenta tudo. Se comenta tudo. Porra, a bola bateu, entra a comentar. O cara comenta... Rapaz, no outro dia, eu vi o cara comentar. O jogo começou, rapaz. O primeiro comentário, geralmente, veio com três minutos de jogo. É isso que eu ia falar. Você viu também? Eu vi, eu vi vários. Então, não estou mentindo. Virou escola, agora é assim. Porra, três minutos, o que ele está vendo do jogo? Porra, esse cara é um monstro. Mas posso falar, Joel? E, em média, o primeiro comentário sobre o jogo vem com cinco minutos, quando o cara se comer. Não dá, cara. É verdade. Nem o olho. Você passar, quando você jogou, tu olhar assim, tu com cinco minutos, tu vê alguma coisa. Eu acho que dá para fazer um comentário mais pela parte psicológica. Só se for o massacre, né? Eu acho que dá para fazer um comentário... Já começou em cima, em cima. O Paulo e o Corinthians, dá para saber, no Palmeiras e o Corinthians, dá para saber... Dá para ter o feeling, você passar o teu feeling, pô. É, mas não tecnicamente, não de estratégia. Dá para você comentar... Não de estratégia, dá. Dá para você comentar assim... Dá para fazer a sua pressão, outros três jogadores aqui... Dá para dizer assim, o time do Palmeiras está nervoso. Agora, para definir o jogo, não dá mesmo. Não tem como... Dá para sentir, dá para sentir. É, dá para sentir que o time do Palmeiras está nervoso. Mas não dá para sentir que o time do Palmeiras vai jogar de maneira X ou Y. Quem vai dominar o jogo, não tem como em cinco minutos. Tem uma pergunta aqui, Joel, que só você pode responder. Se puder... Deve ser pepino. É pepino. Se ele passa o pepino para mim, ele passa a picanha assadinha por aqui. Você está muito legal. Você está muito legal. É pepino. É chicote. Sem dúvida. É chicote. Manda chicotado. Eu vou falar que quem mandou foi o Alexandre Conzen, que é gremista, mora em Rolante, no Rio Grande do Sul. Gostaria de fazer uma pergunta, Joel Santana. Joel, qual é o programa do Carlos Alberto? Rapaz, eu trabalhei com o Carlinhos, no Fluminense, e eu não tive problema com ele, cara. Pelo contrário, é um rapaz ainda que eu mantenho uma amizade muito grande. E ele começando... O Carlinhos foi um jogador que começou cedo, foi campeão mundial pelo Porto, jogando um futebol elegante, excepcional. Ele é um jogador que sabe jogar, sabe o tanto da bola. Agora eu não sei o que está passando. Eu não posso responder em outro clube, que está passando no Grêmio, ou no Vasco, ou em outra coisa. Porque o que eu guardo dele são as melhores coisas possíveis. Sem problema nenhum. Agora ele é um jogador refinado. Agora eu não sei o que está acontecendo. Só para dar uma passada, muitas pessoas nos cobraram na semana passada de falar de outros estaduais. Então, no Sul, a gente vai ter mais dois confrontos entre Grêmio e Internacional. O esporte deu uma reviravolta depois que pagaram o pai de santo, o bendito boi, que ficaram devendo desde 2008. É, porque o time continuou ruim, foi o boi mesmo. Eu comecei a dar a chuva, acho que foi o boi. Mas não vai igualar o Náutico, o Santinha vai ser campeão, você pode se ir conformando já. Não pode dar qualquer coisa. Não vem querer. O time do esporte é ruim mesmo, em relação ao... O melhor time era o Náutico, o time tecnicamente o melhor era o Náutico. E ficou no meio do caminho. Então, agora tudo pode acontecer e eu acho que vai dar esporte. Primeiro jogo na ilha e depois Santa Cruz também a melhor campanha faz no Arruda. Segundo um mundão do Arruda com 800 mil pessoas. Bom, aí Minas, Atlético e Cruzeiro. O Cruzeiro está mais inteiro, pelo que eu vejo. O Atlético tem problema com o Mancini, tem vários desfalques no meio de campo. E na Bahia é um Bavi diferente, que é o Bahia de Feira de Santana. É, exatamente. Você vê como é que é o futebol. O Bahia conseguiu perdendo de casa e ganhou lá no Barradão. É, ganhou no Barradão do Três da Duas. É incrível, né? E o Bahia está fazendo um time bom, rapaz. Contratou muito. E eu conheço os profissionais que estão lá, como conheço o do Vitória também, que é o Lopes e outro. E lá do Bahia, o Paulo Angione. Aliás, eu sou de dois clubes que eu sou meu amigo. Você conhece bem, né? Conheço bem lá. E que ninguém sabia, eu passei minhas férias na Bahia, só que ninguém sabia, porque senão eu ia me deixar em paz, porque eu fui para o Morro de São Paulo. Conheço o Morro de São Paulo? Uma coisa linda, maravilhosa. Que ruim, hein? Não, mas fui para lá mesmo, ficar tranquilo, para cada um amigo, aquele marzão batendo ali. Eu falei, pô, isso é bom demais. Passarinho cantando, essas coisas todas. Agora, o Bahia contratou, mas ainda não está faltando alguma coisa. Impressionante. E lá, essa do esporte, o esporte correu por fora o tempo todo, né? O tempo todo. Pedindo, pelo amor de Deus, chegou. Tem um detalhe também que eu esqueci de Minas também, que o Cruzeiro tem 13 jogos, um empate e uma derrota. A única derrota foi para o Atlético, né? 4x3. É porque lá só dá para ele perder para o Atlético mesmo, assim, no quadro. Pela rivalidade, que o Cruzeiro é mais time hoje. O Cruzeiro perdeu o Brasileiro porque perdeu para o Atlético também. Muita gente considera o melhor time do Brasil hoje, é, João? É difícil, é bom. Amigo, melhor time tem que ter conquistas. Está bem, está jogando bem, está ganhando, mas ainda ganha o campeonato regional? Não. Ganha o Libertadores? Não. Eu falo aqui hoje, assim, é o melhor time. Ele chega amanhã e toma uns colágio, que não vai perder, que vai ganhar. E aí, eu vou ficar mal para o meu público, cara. Também não vem com essa de ficar só mandando torpenho, tomando a casca de banana, cara. É claro que não compromete o nosso pico de audiência, João, por favor. Vamos fazer o nosso último intervalo, então. O Cartão Verde volta já, já. 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 Obrigado.